E hoje aqui no Brasil é comemorado o dia dos namorados. Apesar de ser uma data totalmente comercial, vamos agora no quadro Bons Conselhos refletir sobre o namoro cristão. Hoje, dia 12 de junho, dia dos namorados, nós vamos conversar hoje no nosso Bons Conselhos sobre o namoro cristão com o casal Érica Lidiane e Iago Costa, eles que fazem parte da comunidade Ori. Sejam bem-vindos ao programa Em Tuas Mãos. Obrigada pela disponibilidade de vocês em estar participando aqui com a gente. A gente que agradece o convite. Como vocês conciliam a vida de vocês pessoais e a vivência da fé enquanto um casal cristão? Então, Joyce, para a gente eu acredito que não tenha muita dificuldade. Até porque nós nos conhecemos num retiro de carnaval realizado pela comunidade católica Ori, aonde eu estava buscando um encontro pessoal com Jesus nesse retiro e ela também. Nos conhecemos lá e de lá para cá fomos tendo momentos, nos conhecendo e tal, até chegarmos a um ponto de buscarmos namorar. E enquanto namorados, nosso foco sempre foi buscar sempre mais a Deus, buscar sempre na nossa vivência, encontrar o Senhor. Então, conciliar a vida pessoal e a vivência da igreja para a gente não ter muita dificuldade. É mais como um prazer ter vindo buscar o Senhor Jesus. E como reconhecer que mesmo sendo um casal, os dois ainda possuem expressões de fé individual? Então, Joyce, como você bem colocou, a fé, ela é individual. Eu tenho a minha vivência de fé nas minhas orações pessoais, na minha busca pela santidade, no meu encontro pessoal com Deus e a Érica também tem. No entanto, sempre que possível, nós, em nosso momento, a gente busca rezar, a gente busca ter o nosso momento enquanto casal, rezando o texto, partilhando a palavra, buscando fortalecer tanto a minha fé pessoal, quanto ela também buscando fortalecer a fé dela na oração. E como deve ser a caminhada dos casais de namorados que professam a palavra de Deus? Então, Joyce, eu acredito que Deus deva ser o centro. Como diz a palavra do Senhor, Ele é a cabeça e nós somos o seu corpo. Então, nós, como membros da igreja, devemos sempre buscar que Deus seja o centro em tudo em nossas vidas. Então, quem busca um namoro santo, um namoro cristão, deve primeiro buscar a Deus. Em seguida, o que vier depois como complemento é graça. Então, eu e a Érica buscamos sempre o Senhor em primeiro lugar e depois nos fortalecemos na oração, na busca pela palavra. Buscando sempre colocar Deus no centro do nosso relacionamento. Então, Érica, qual o lugar que Cristo deve ocupar dentro da vida de um casal? Dentro da vida de um casal, Joyce, Cristo tem que ser o centro da relação. Tudo que a gente busca fazer, a gente busca sempre deixar Deus no centro do nosso relacionamento. No centro de tudo que a gente vai fazer, Cristo fica no centro de tudo. Então, se a gente busca ser um casal cristão, esse casal tem que pôr sempre o Cristo no centro de tudo. Então, quando a gente busca, quando o casal busca esse casal ser cristão, ele sempre tem que deixar Deus no centro de tudo, né? Principalmente no centro da relação. Sempre em oração, a gente sempre busca, né? Estar em oração, a gente busca rezar juntos, fazer um texto, uma oração. Sempre juntos, né? A gente busca, a gente tem as nossas orações individuais, mas a gente guarda os momentos pra fazer orações juntos. A gente sempre busca vir às missas, ao domingo juntos. A gente sempre estar junto com Deus. Érica, e como esse caminhar junto com Cristo ajuda no fortalecimento da relação de vocês enquanto um casal? A gente acredita muito que, né, nessa caminhada, sempre estando junto com Deus, isso nos fortalece. Até porque a gente se conheceu dentro da igreja, então a gente tem o mesmo olhar em Deus. Então, estando junto com Deus, a gente sempre está fortalecido, né? Fortalecido na oração, fortalecido na busca de estar sempre próximo a Jesus, sempre próximo a Deus. E como deve ser a caminhada dos casais que professam a fé cristã? Devem-se buscar caminhar juntos, né? Como eu já até falei, buscar ir às missas juntos e a encontros. Recentemente a gente participou do encontro de namorados. Então, é bem importante ter esse pensamento de união, né? De buscar fazer atividades dentro... Hoje a gente faz dentro da nossa comunidade, mas dentro da sua paróquia, dentro da sua comunidade, né? Qualquer que seja, buscar estar sempre junto para participar na sua comunidade, né? Então, estar sempre buscando essa unidade, como a Erika falou. É importante porque vai fortalecer a união entre o casal, vai proporcionar momentos de intimidade com Cristo. E isso vai amadurecendo a relação do casal, proporcionando que eles tenham novas experiências. Então, aquelas pessoas que buscam viver uma relação onde Cristo seja o centro, devem sempre buscar estar com Ele, né? Joyce, eu acredito que seja isso. Deve buscar sempre estar com Ele, porque como eu falei, Ele é o centro. Então, não adianta você querer ter um relacionamento onde Cristo não esteja presente. Porque pode ser que você venha se decepcionar, que a gente consegue ver muito hoje em dia as pessoas se decepcionando, né? Tendo uns relacionamentos onde deixam feridas, deixam marcas. Então, devemos sempre buscar estar com quem a gente gosta e que queira buscar sempre aquilo que favoreça o casal, né? Não adianta um casal, um dos namorados querer uma coisa e o outro querer outra, né? Os dois devem estar buscando querer a mesma coisa. E no caso, me refiro buscando a Cristo. Então, Érica e Iago, muito obrigada pela participação de vocês e estar falando sobre esse assunto tão importante, que é o namoro cristão. Então, Joyce, a gente é que agradece o convite, a oportunidade de te mostrar um pouquinho de como é. Porque muita gente tem dúvida de como que as pessoas se relacionam dentro da igreja, dentro das comunidades. Então, é sempre bom um espaço como esse, do programa Tuas Mãos, para que a gente possa mostrar o que, de fato, é um namoro cristão. A gente agradece plenamente o convite. O convite. A gente fica muito feliz com esse convite. Sempre bom falar, né? Desses assuntos, assim, para todas. Para todas.